É com grande gratidão, que expresso meu agradecimento às manifestações de milhões de pessoas, minha voz ainda sofre os efeitos de ter sido entubado, mas estou aqui para compartilhar que estou em pleno restabelecimento. Já estou caminhando, e, para minha surpresa, não sinto nenhuma dor. Minha recuperação tem sido absolutamente completa. Gostaria de enfatizar a todos a importância de entender o significado de um transplante. No contexto de mais de 200 transplantes, 60 pessoas tiveram a benção de aguardar menos de um mês para a cirurgia. Tive muita sorte nessa fila. Quero expressar meus sinceros agradecimentos a José Pereira da Silva, o pai do Fábio.